Então, minha Leara, tá tudo certo pras tarefas de amanhã? Tá todo mundo de acordo? Sem problema. Eu desço o Rio com o grupo, você e o Tito fazem os saltos. Com mim, tudo bem. Com a coisa bombando assim, bem que a Filomena podia se tornar a estrutura de salto, hein? Devagar aí, Yara. Demais pra mim, né? Peraí, cara. Você já provou que é capaz de só um pouquinho mais de hora de voo, um pouco mais de experiência nos saltos. Por que não topar? Não, não. Prefiro curtir os meus saltos sozinha, sem me responsabilizar por ninguém. Melhor assim. É isso aí, Filomena. Você tem razão. Sem pressa. Isso aí, ideia da Yara, querendo um pouco mais de folga. Não, tô lá. Todo mundo aqui sabe que eu não nego folga. Tá certo. Bom, já que tá tudo decidido, eu vou pro meu quarto, que eu tô cansadaço. E eu acho que eu tô também. É, tá na hora. E eu vou colocar minha cabeça no meu travesseirinho gostosinho. O que eu te falei? Ela adora uma moleza. Você não quer saltar com a gente amanhã também, Filomena? Ai, Tito, eu queria dar um tempo dos saltos. Não sei. Preciso descansar. É muita adrenalina. Não tô acostumada com esse ritmo de vocês, não. Filomena? Ah, mas pode deixar que a gente vai voltar a saltar juntos, sim. Vai demorar muito, não. O que é isso? Quero você. Agora. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. Eu te quero mais que tudo.